Abraços, mais um ver no passar Mãe é aquela que adota, que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Que deita no colo e ensina a armar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só pra lá eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer, por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Obrigado, amiga Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida